O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol que brilha no infinito E aquece o mundo aflito Nem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Por ser vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Nem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol que brilha no infinito E aquece o mundo aflito Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Quem me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Música 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 Música